Olá, hoje nós temos o prazer de receber Rogério Schäcker, que é candidato pelo Partido Novo ao Governo do Estado de São Paulo. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, eu vou dizer rapidamente um pouquinho sobre o Rogério, antes de começar a nossa conversa. O Rogério é engenheiro pela Poli, isso, em São Paulo, e ele trabalhou também no sistema financeiro e trabalhou em diversos países do mundo, trazendo investimentos para o Brasil e criando investimentos também para a iniciativa privada. E ele também tem uma particularidade muito interessante, ele é um dos criadores, se não o criador do movimento Vem Pra Rua. Então, vamos lá Rogério, você está chegando de novo a Sorocaba, você está de novo tendo o prazer da sua visita aqui com a gente, da última vez você esteve aqui há uns dois meses, mais ou menos, ou três meses, alguma coisa assim, e você está de novo a Sorocaba. Como é que tem sido essa jornada, essa sua candidatura ao Governo do Estado de São Paulo? Romero, é fascinante. É fascinante porque a gente percebe que por todo o Estado, por onde a gente passa, as pessoas estão sedentas por uma nova forma de fazer política, as pessoas estão cansadas dos partidos e dos políticos que estão aí e principalmente elas estão cansadas dos resultados que estão chegando nelas, porque o resultado do governo devia ser uma estabilidade das coisas e serviços de qualidade para a população. É o mais simples, é o mais óbvio, eu adoro o simples, mas ele tem que ser alcançado. Então, quando a gente chega com uma proposta de fazer política de um jeito diferente, essa política já começa na campanha, não utilizar dinheiro público, focar nos serviços, se recusar a dar cargos por motivos políticos, porque assim você perde o governo, não criar dívidas eleitorais que depois também tem que ser pagas com cargos. Quando a gente chega com essa proposta, as pessoas adoram. Então, a nossa conversão é muito alta. O nosso grande desafio é fazer com que mais e mais pessoas conheçam o Partido Novo e conheçam a proposta. Então, dentro dessa ideia de mostrar o Partido Novo, essa pregação de ideias e tudo mais, como vocês têm organizado nesses encontros? Vocês chegam, já tem um Partido Novo lá? Que número de pessoas vocês atraem? Que tipo de pessoas vocês conversam? Olha, a grande base de expansão do Partido Novo, principalmente aqui no Estado de São Paulo, são os voluntários. São pessoas que perceberam que existe uma causa nova, que existe essa forma nova de se governar, se empolgam, começam a juntar gente nos seus centros. Aqui na região, nós temos voluntários em 70 cidades ao redor de Sorocaba. É uma coisa impressionante. Então, o que nós temos são os voluntários, essa base, essa estrutura de pessoas que fazem isso pela causa. São eles que são responsáveis pela grande expansão do Partido. O diferencial do Partido Novo está na forma de governar sem essa conjuntura, ou sem essas alianças com a velha política, ou tem alguma proposta nova para o Estado de São Paulo? Ah, eu acho que são as duas coisas, né, Almeu? Em primeiro lugar, o fato de você já não entrar com dívida no governo, depois de fazer coligações para conseguir mais tempo de TV, esse jeito de política velha que a gente observa é um grande diferencial, porque aí nós chegamos no governo sem rabo preso. E assim é a única forma de você poder atender a população. Agora, as propostas são sensacionais, várias delas inovadoras. Propostas de você conseguir trazer uma tecnologia básica para a saúde que esse PSDB que está aí há 24 anos no poder não conseguiu trazer. O que seria essa tecnologia nova? Tecnologias básicas na saúde de você poder marcar uma consulta e um exame com o seu celular ou no celular de um amigo, não poderia ter. Nós estamos em 2018. Como é que as pessoas ainda precisam perder um dia de trabalho para ficar na fila? Às vezes não ser atendido, perder o dia inteiro lá. Elas deveriam saber. Você chega aqui tal dia, numa janela de uma hora, que é quando você vai ser atendido. E tem a confirmação também no seu celular, que está confirmado. Olha, amanhã vai ter a consulta e tudo mais. Essas filas deveriam ser eletrônicas. As marcações de exame deveriam estar sendo controladas também por sistemas. Deveria ser inaceitável as pessoas esperarem por três, quatro, cinco, seis meses. Às vezes mais de um ano por determinadas consultas, exames e cirurgias. Onde está a transparência das filas, do tempo médio de resposta, que é uma satisfação que o governo deveria dar para o cidadão? São coisas simples. São direitos básicos do cidadão que não se discute. Falam-se de outros direitos, trabalhistas, coisa que já não cabe no resto do mundo. Mas aqui não. Aqui eles estão mais preocupados em continuar enganando o povo do que em servi-lo. Então, a proposta é inovadora. Nós identificamos os grupos mais vulneráveis, que são os mais pobres, os mais idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas que por causa da cor de pele tem dificuldade na entrada de mercado de trabalho e inserção social. Então, apesar de ser um partido que as pessoas às vezes identificam como liberal, e ele é composto por inúmeras plataformas liberais, ele também tem uma consciência social. Porque eu acredito que a gente precisa de uma ponte entre a situação que a gente está agora e esses resultados do liberalismo que às vezes demoram um pouco mais. Explica um pouquinho melhor a ideia do liberalismo logo em seguida. Termina e explica. Mas eu acho que é o mesmo assunto. O liberalismo, ele traz sustentabilidade para os resultados. Você não simplesmente pega um dinheiro maior de um crescimento temporário do país ou do mundo e simplesmente pega aquilo, distribui para a sociedade. Quando acaba o desenvolvimento do mundo ou do país, as pessoas voltam para a linha de pobreza, voltam a ficar desempregadas. É exatamente o que aconteceu no nosso país. Dez anos atrás, o Brasil em expansão porque o mundo estava em expansão. Quando o mundo retrocede, o Brasil afunda. O mundo já se recuperou, o Brasil continua afundando. Ideias liberais conseguem trazer sustentabilidade para isso. Mas às vezes elas demoram para trazer ganhos sociais imediatos. É por isso que eu defendo essa ponte social até nós chegarmos nesses resultados. Isso se traduz como? Se traduz no reconhecimento de quais são os grupos que precisam ser ajudados, esses que eu acabei de mencionar, e de políticas públicas para apoiar essas pessoas. De onde se tira esse dinheiro? Já que o Novo tem uma outra proposta que eu acho uma das coisas mais importantes do partido, que é que o Partido Novo não vai aumentar impostos. Então, como fazer mais com o mesmo dinheiro? Através de parcerias. Então, parcerias com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, com prefeituras, que é algo também inovador, a gente pode falar disso. Com o governo federal e com o indivíduo, são parcerias que podem aumentar a eficiência desse governo e a gente pode apoiar mais gente. Na área de saúde, a gente tem visto, talvez de um ano para cá, de dois anos para cá, uma iniciativa, seja por este ou por aquele governo, mas de tentativas de terceirização de prestação de serviços. porque isso permite maior agilidade, permite, sobretudo, e isso a gente tem observado aqui em Sorocaba e região, de ganho em qualidade no atendimento público. Isso é uma questão que vocês, então, estariam implantando mais, é isso? Nós vamos na mesma direção. Qual que é a tese? A tese, que é a realidade que a gente vê por aí, é que onde o governo tenta operar, administrar os serviços básicos, saúde, educação, saneamento, transporte, a coisa não funciona bem. O público paga muito e tem uma porcaria de serviço. A tese é de que o papel do governo é trazer quem saiba fazer isso melhor do que ele e fiscalizar e monitorar. Com isso, você consegue ter um governo menor, mais barato. Isso significa cobrar menos impostos e ter alguém fazendo aquilo melhor. O que é muito criticado hoje, Romeu, é que algumas dessas organizações, elas são ruins. Nós temos as ruins, as boas e as excelentes. E isso faz parte do processo. O que a gente tem que acelerar é identificar quais são as organizações boas, quais são as suas práticas e começar a exigir isso das outras, transformar em padrão. Então, esse é o papel do governo. E para fazer isso, a gente não precisa dessa máquina inchada que está aí. No caso, você, nessa experiência toda, e eu acho que deve ter sido fascinante esse tempo de estrada que vocês tiveram andando pelo... Você praticamente deve ter percorrido quase todas as cidades do estado de São Paulo, né? Não é. Não, é difícil percorrer todas. São 645. São 645. Mas você chegou a 200, você foi. A gente hoje está chegando aqui em Sorocaba desde uma carreata que começou há quatro dias e nós estamos batendo aqui no seu estacionamento em 2.186 quilômetros. Nossa, que beleza. Até sábado à tarde a gente completa 3 mil quilômetros aprendendo, trocando experiências, conhecendo a realidade do estado, que foi o que a gente fez durante toda a campanha. É esse o ponto da curiosidade que eu tenho. O que vocês descobriram no estado de São Paulo? A gente descobre que o governo, da forma como está, não está funcionando. Existe... Mas está tão ruim assim, porque São Paulo até que está bonzinho em relação ao resto do Brasil. Essa é a frase, Romeu, que eu escuto em todos os lugares. Em todos os lugares, não. Escuto das pessoas que mais precisam. As pessoas falam assim para a gente. Nossa, mas São Paulo está muito melhor do que os outros estados, mas para nós está uma porcaria. Eu não acho que a gente tem que ser o melhor entre os piores. Eu acho que com a riqueza de São Paulo, a gente tem que ser comparado com os melhores países, com as melhores cidades do mundo. Nós temos toda a capacidade disso. Nós temos material humano para isso. Nós temos riqueza. Nós temos área. Nós temos recursos minerais. Nós temos inteligência. Nós temos empresas. Nós temos comércio, indústria, tecnologia, inovação. Por que São Paulo não é uma potência mundial? E temos o segundo maior orçamento do Brasil. Depois do governo federal. Sim, então. Por que nós não conseguimos? Sabe qual é esse orçamento, Romeu? Pouca gente sabe o orçamento do estado de São Paulo. 216 bilhões de reais. reais. Como que a gente... A gente está gastando hoje alguma coisa como 30 bilhões de reais em educação. Fora os pagamentos que completam os 50 bilhões de reais dos 25% obrigatórios, mais de 20 bilhões de reais em saúde. Se a gente sair aqui na rua, as pessoas vão falar que a escola está ótima e o posto de saúde está maravilhoso? As pessoas vão preferir ser atendidas como existem em países desenvolvidos? Vão preferir ser atendidas pelo setor público do que pelo setor privado? Não é a nossa realidade em São Paulo. Deveria ser. Tem um outro aspecto também que talvez você tenha percebido, onde as pessoas estão procurando também a questão da parte de segurança. Esse é uma questão do estado. A segurança é uma questão do estado. Você está numa região onde a questão de segurança, ela é extremamente importante, mas ela está... As pessoas se sentem relativamente bem. A nossa região não é tão violenta, com exceção de ontem, que aconteceu um caso aí na região, mas é um caso meio isolado, de um crime aí na cidade de São Roque, mas é outra coisa. Mas como é que vocês veem isso, a questão de segurança? O que vocês acham que vocês poderiam contribuir, vocês do Partido Novo, ou você como governador? Tem uma parte da segurança que é o que todo mundo fala, que é a questão da polícia. A polícia do estado de São Paulo tem o vigésimo quarto salário do país. Como é que você pode esperar que pessoas, homens e mulheres, corram risco com a própria vida? Quando você fala do vigésimo quarto, em que relação a quê? Com relação aos outros estados. Ah, em relação aos outros estados? Dentre os 27, 26 mais um estados da nossa federação, São Paulo tem o vigésimo quarto salário. É péssimo. O policial de São Paulo, em termos relativos no Brasil, é pessimamente remunerado. Ao mesmo tempo, ele tem a maior taxa de suicídios, a maior taxa de separação conjugal, a maior taxa de problemas cardiorrespiratórios, uma profissão intrinsecamente estressante e tem esse salário. A gente precisa resolver esse problema. O segundo problema é que a gente também precisa trazer tecnologia para a polícia, principalmente na investigação. No Partido Novo, Romeu, nós somos fãs incondicionais de prevenção. Prevenção na saúde e prevenção na segurança. Prevenção na segurança é investigação, é descobrir os crimes que vão ser cometidos. Já existe equipamento para isso no mundo inteiro. Por que a gente não está usando? Porque nós não estamos fazendo intercâmbios dos nossos profissionais com os profissionais dos outros lugares do mundo. Tudo isso é uma questão de polícia. Agora, tem uma questão que pouquíssimos falam, Romeu. Segurança não é só questão de polícia. Ruas mal iluminadas, esburacadas, sem coleta de lixo, com bares e negócios clandestinos, tem maior índice de criminalidade. Quem tem um mapa disso é o Estado. Quem pode resolver é a Prefeitura. Enquanto a gente não tiver governador em São Paulo que dê a mão aos prefeitos para desenvolver planos conjuntos, nesse caso, para limpar aquela área, para depois chegar com o policiamento, senão ele vai ficar enxugando gelo, a gente não vai conseguir melhorar a segurança. Isso ninguém está falando por aí, porque depende de alianças com prefeitos. Como nós acreditamos que você não pode governar de uma forma partidária, selecionando com quem você fala, com quem você faz alianças para o povo, nós estamos abertos a fazer isso com todos os prefeitos. Vamos falar um pouquinho sobre o Partido Novo. É um partido novo, como vocês estão colocando, com algumas propostas que tentam quebrar essa estrutura existente. A pregação de vocês, não especificamente só em São Paulo, mas é uma pregação que eu acredito esteja sendo nacional, essa nova forma. Vocês sentem que o partido vai crescer depois dessas eleições? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente vai ter uma bancada já significativa e barulhenta no Congresso Nacional. Ao estar no Congresso, você já pode começar a propor novas pautas, resgatar pautas que são do interesse do povo, que estão esquecidas pela velha política e começar a brigar do ponto de vista legal e organizado, mas juridicamente, com relação aos absurdos que todas as semanas a gente vê Brasília tentando empurrar goela abaixo. Estando lá, o Partido Novo vai começar a trabalhar de um jeito que os outros não estão conseguindo. Deixa eu te dar um exemplo. Só pelo fato de nós já estarmos na campanha, nós já conseguimos fazer coisas que nunca fizeram e que os outros partidos poderiam fazer. A semana passada tem um excelente exemplo. Chegaram nesse absurdo de entrevistar Lula na cadeia, na véspera das eleições. Dá protagonismo para um sujeito que a gente já sabe que foi responsável por grande parte do que aconteceu no Brasil de ruim nessas últimas décadas. E ninguém faz nada, pois o partido foi lá e conseguiu entrar no Supremo Tribunal Federal e impedir a entrevista dele. Por que antes essas coisas não aconteciam? Porque está chegando gente nova, gente do Partido Novo que não tem rabo preso. Mas foi o Partido Novo que fez esse pedido? Foi o Partido Novo que fez o pedido e foi o pedido do Partido Novo que foi aceito pelo STF. O Lewandowski está tentando derrubar isso. Já derrubou uma vez, já voltamos e continuamos nessa briga. Até agora muito bem sucedida, porque não tem cabimento um presidiário desse presidir as eleições do país. Finalizando, nós temos um pouquinho mais de tempo para conseguirmos... O que a gente tem aqui, vocês sabem, estão acostumados, a gente tem um determinado limite de tempo. Infelizmente a gente ficaria aqui muito tempo conversando mais. Mas o que você, nessa sua final, que hoje nós estamos entrevistando aqui, é o último dia de campanha. Aparece na televisão hoje à noite e depois praticamente a campanha se encerra. Mas tem um segundo turno. E daí, o que a gente pode esperar desse segundo turno? Bom, a gente primeiro precisa do apoio de todo mundo para chegar no segundo turno. As pessoas saberem que o Partido Novo tem candidato a governador, com ideias absolutamente novas, que tem a humildade de reconhecer as coisas boas que existem no Estado, algumas coisas boas foram feitas, serão mantidas. Essas pessoas saberem disso nos ajudem imensamente. Outra coisa, as pessoas terem a consciência de que a gente precisa renovar o Congresso Brasileiro e escolher muito bem os deputados federais e estaduais é absolutamente fundamental. Daí para frente, Romeu, nós vamos trabalhar também no segundo turno para implementar essas ideias e, à frente do segundo turno, o Partido Novo, no governo, vai mostrar pela primeira vez que existe uma forma de se fazer política diferente. E o que eu queria deixar aqui de recado, antes da gente finalizar, é o seguinte. Um dos principais diferenciais do Partido Novo é que, por não ter o rabo preso, ele pode governar com o povo. Essa promessa que muitos fazem, vou governar com o povo, que soa muito populista, por que os políticos atuais já não estão fazendo isso? A política velha teme as ruas, a política nova vai chamar as ruas. Só pode fazer isso quem não tem rabo preso. Só uma observação, se bem que o Executivo consegue fazer ou administrar um tanto, porque o Legislativo deve governar junto e, às vezes, ele se opõe a várias medidas do Executivo por não fazer parte dos mesmos interesses, vamos dizer assim. E é por isso que eu estou mencionando isso, porque como o Executivo só pode fazer um certo conjunto de coisas e o resto ele depende do Legislativo, para os dois trabalharem na direção do interesse do povo é que eu falo que o Executivo tem que chamar as ruas. Quando o Legislativo não estiver trabalhando para a população, o que é muito comum na situação atual, cabe ao Executivo, com transparência, apontar o que está acontecendo. Eu pretendo ter reuniões abertas, sendo transmitidas abertamente para a sociedade para discutir quais são os projetos de lei que deveriam passar para ter melhor saúde, segurança e educação. Chamar o povo para quem não tem rabo preso é algo que nunca foi feito por outros governos nessa nova democracia. Esse diferencial, essa forma nova de fazer, de novo, só pode ser feita por quem não tem rabo preso. Essa é a nossa proposta, a gente vai mostrar que é uma forma completamente inovadora, eficiente e moderna de se governar. Rogério, a gente agradece a sua presença aqui, lembrando que esse é o último vídeo que nós gravamos entre os candidatos que aqui estiveram. Nós vamos votar no domingo próximo e a gente espera que vocês possam olhar todos os vídeos, este também que acabou de chegar, que vai estar aí logo entre os primeiros, e que você possa fazer com a sua família uma boa decisão. Rogério, muito obrigado pela sua presença, fazemos votos que a sua campanha continue a sua pregação, a pregação do seu partido, e que essas ideias permeiem na nossa sociedade. Muito obrigado pela abertura e para a população, vote novo, vote 30, nesse domingo, vamos renovar tudo. Muito obrigado. Obrigado a vocês.